Música 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 Fica cinza. Fica cinza. Fica cinza. Para de mim. Sempre tem que soldar para alguém. É. A ideia de que não tem ninguém, eu tenho que saber lavar isso aí. Minha espalha é estourada? É, eu gasto em 150 reais só. Lá embaixo e aqui. Aqui eu lavo uma vez por mês, certo? E lá embaixo, a vez em uma, duas vezes por semana. Uma vez, a vez que tem peça. Sempre foi todo final de semana.